Pessoal, vou gravar outro vídeo aqui, boa tarde, né? Hoje é 11, 11 de fevereiro, né? Pessoal, é o seguinte, você que tem uma criação, uma criação de galo, porque eu tenho a minha criaçãozinha pequena, né? Minha criação é pequena, poucos galos, mas eu vou dar um conselho pra você criador. A higiene, pessoal, a higiene na sua criação é muito importante. Por que a higiene é importante? Porque vai evitar de seus galos adoecer, vai evitar de seus galos pegar a sua criação aqui dentro do alojamento onde eles ficam, vai evitar deles pegar pichilinga, aqueles piolhos que infestam os galos, né? Que passam pra pessoa quando a gente vai pegar um galo. Tudo isso, pessoal, é por conta doença, pichilingue, galo doente, pegando verme, essas coisas, é por conta da má higiene, a maioria das vezes, né? Por isso que é muito importante você ter higiene na sua criação. Como é que eu vou higienizar a minha criação? Vou explicar aqui, dar umas dicaszinhas simples. Você vai, primeiramente, você vai manter a sua criação limpa, né? Você vai manter a criação das suas galas limpas, sempre as galas limpas e tal, é o chão da sua criação, da sua cocheira aí. Você vai manter também, pessoal, as vasilhas, as vasilhas dos seus galos limpas, as vasilhinhas daqui, ó. Você vai manter tudo limpinha, tudo limpinha. Como é que eu vou manter as vasilhas limpas? Como é, Filipe? Como é que eu vou manter? Simples. Você deixa as suas vasilhinhas dos seus galos, que eles comem tudo guardadinha, tudo guardadinha, tudo lavadinha. Já no ponto de, no dia que você for botar a comida, você bota a comidinha já toda bem limpinha, bota para os seus galos comerem. Aqui eu faço assim, bota a comida, todos eles comem, eu fico esperando eles comerem à vontade, quando eles terminam de comer, o que é que eu faço? Pego todas as vasilhas, recolho as vasilhinhas, levo numa pia, levo numa pia ali atrás ali, tem uma pia ali em casa ali, lavo todas as vasilhas, venho para cá, está aqui o baldinho com água, água fria, boto a água dos galos, nas vasilhas já bem lavadas, eles já comerem, as vasilhas tudo bem lavadinha, boto a água para eles. Aí depois, o que é que eu faço? Espere eles beberem água, como todos já comerem, estão todos com papo cheio aqui, o galo pedreiro aí com o meu, frango roxo aqui também, tudo com papo cheio, galão também é o papo, tudo já comerem, esse aqui pretão aqui também já comem, esse outro galo aqui já comem também, estão tudo com papo cheio, tudo com papo cheio, estão tudo mudando, os galos estão tudo mudando, e outro com papo cheio, já beberam água, já beberam água, e agora o que é que eu vou fazer? E é que você vai fazer aí também, depois que comeram, lavou a vazia, botou a água, bebeu a água, retire todas as vasilhas, quem comeu, comeu, quem bebeu, bebeu, pega as vazias, e lave lá na pia, na sua pia, e na sua casa aí, você lava as suas vaziozinhas dos galos, as vaziozinhas dos galos, e já guarda, deixa no ponto guardadinha, no caso eu deixo as minhas aqui, deixa as minhas aqui, você deixa aí no local aí, que você guarda aí, na sua cocheira, você deixa tudo lavadinho já no ponto, limpinha já para o outro dia, e desse jeito você vai mantendo todos os dias, e fazendo isso, com certeza, você vai ter uma criação saudável, sem doença, sem inseto, entendeu pessoal, a higiene, ela é muito importante na criação, faça isso aí, que você vai manter, a sua criação bem saudável, vai ter uma criação saudável, e sem problemas, sei que todo galo doeste, tudo, mas, se você fizer isso, a higiene, ela é muito importante, e com certeza, dificilmente, um galo seu vai adoecer, beleza, um abraço a todos aí, e até o próximo vídeo, valeu galera, um abraço a todos, e aí, Tchau, tchau.